Fala galera! Escola para pintores na área mais uma vez. Pessoal, estou numa obra aqui e o cliente pediu para a gente estar cobrindo esse grafiado que tinha aqui. Era um grafiado aqui, tá pessoal? Não deu tempo um monte de mostrar que o dia foi muito corrido, mas era um grafiado que tinha aqui. E o que eu faço quando é para cobrir isso? Eu não cubro direto com a massa corrida, tá pessoal? Estou mostrando aqui Luxcolor, mas eu não faço propaganda para a Luxcolor. Posso deixar bem claro isso. O dia que eu fizer propaganda por alguma marca, galera, eu vou avisar vocês que eu estou fazendo para a marca. Mas então eu estou usando aqui, que foi o cliente que me trouxe, eu estou usando. Deixar bem claro isso aí para vocês. Então galera, aí eu cobri todo esse grafiado aqui com argamassa. Por quê? Porque a massa corrida, pessoal, eu ia ter que dar de três a quatro mãos, certo? Para poder cobrir, porque ela murcha muito. Aí vem a grande questão. Até o cliente perguntou para mim, Éder, isso aí não cai da parede? Eu falei, cara, se isso segura piso na parede, você acha que não vai segurar uma massa corrida com tinta? Que é milímetro de espessura? Eles falaram, cara, bem respondida a pergunta. Ainda falou para mim. Então galera, eu usei essa daqui, Ciment Flex. O nome dessa massa é da Cimentolite. Que eu também não faço propaganda, não estou fazendo propaganda. É a que tinha aqui, eu estou usando aqui, 7 em 1. Gostei de usar ela, tá pessoal? Uma argamassa bem aderente mesmo, assim. Ela fixa legal na parede. Tá galera? Aí, como é que a gente faz agora, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Apliquei, sumiu todos os veios aqui do grafiato. Agora eu pego aqui uma lixa 36, tá pessoal? Lixa 36 e venho tirando, galera. É alguma costela que tem aqui. Outra coisa, pessoal. Vocês procuram aplicar a argamassa em uma posição só, tá pessoal? Vocês procuram aplicar em uma posição só, porque ela vai criar costela em cima do grafiato. Depois fica mais fácil para você lixar. Se você aplicar de assim, de assim, de assim, aí você fica meio perdido na hora de lixar. Então, se você vai fazer de assim, você pode fazer, mas faça todo dia assim. Se você vai fazer de assim, tá pessoal? Vocês continuem fazendo inteiro de assim. Pega uma lixa 36 ferro. Vem aqui, ó. Só faz isso aqui, galera. Não to pondo força, tá pessoal? Só to girando ela aqui, ó. Tá? Porque vocês não precisam pôr muita força, não. Pode. Aí, ó. É o suficiente, tá? Pra gente poder aplicar a massa corrida em cima dessa argamassa. Olha como é resistente, pessoal. Super resistente, cara. Então, galera. Eu vou mostrar depois de maciado aqui. Bom, galera. Primeira mão de massa aplicada aí, ó. Dá uma olhada. Essa aí foi a primeira mão. Olha só, galera. Dá uma olhada. Com a primeira mão, olha como ainda tem perfeição ainda, ó. Por causa do grafiado. E olha que foi passada a argamassa. Você imagina aqui se fosse o caso de encher só com massa corrida. O tanto de massa que ia e o tanto que ia demorar até secar, pessoal. Certo? Essas mãos de massa. Olha só pra vocês irem... Vamos olhar. Olha aí o tanto de perfeição. Normal. Com a segunda mão vai sair. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Pra vocês ir acompanhando aí como vai ficar, pessoal. Olha aí, ó. Aguenta aí que eu vou mostrar depois, pessoal. Depois da segunda mão aplicada, tá? Bom, galera. Segunda mão finalizada. Olha aí. Olha só, pessoal. Vamos olhar aqui de perto. Olha como fechou, galera. Fechou todos os poros. Agora é só a gente cair pra lixa e pintar. Então, pessoal. É assim que a gente faz, galera. Quando tem grafiado na parede. Pra você pintor, pra você dono de casa ou dona de casa que vai fazer. Não fica dando muitas mãos de massa corrida, não. Perdendo tempo, não. É só você encher com argamassa que vai funcionar perfeitamente, galera. Olha aí que bacana. Fechado, fechado. Todos os poros aí. Então, Escola Para Aventura está ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, não esquece de deixar aquele like. Compartilhar nas redes sociais aí. E ativar o sininho. É muito importante pra ajudar o canal a crescer. A joia, pessoal. Agradeço desde já. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou.